Ae, bom dia a todo o Brasil aí ó, vamos diretamente agora do Boteco Mosquito, mostrando as nossas caixas, não? Pra começar aqui ó, vamos mostrar a paleta do homem. Hoje dia 20 de dezembro de 2020. Ele é anunciado aí pessoal do Primavera do Oeste, estou aí presente. É pessoal do Mato Grosso, é pessoal de Cusque, Santa Catarina, Rx, lugar do sul, eterno. Epa, é todo o Brasil aí, do Boteco Mosquito, vai começar ó, uma caída bem assada aqui ó, é a agição, a agição aí ó, aquela caída, é aí o Mato Grosso vai tomar uma cerveja, gente. E aí o Pio do Céu, cala, 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 cala. E aí o Pio do Céu, cala, 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 cala. Cala, 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 cala. Vamos, 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 vamos. Vamos aqui ó, vamos. Vai aqui ó. Aqui ó. Vamos aqui ó. Ana Paula, está em Londres, pedindo um abraço para você. De onde que é? Londres. Pessoal em Londres, abraço a mosquita aqui ó. Vem aqui pro Brasil aí ó. Vem aqui pro Brasil aí ó. Vem aqui pro Brasil aí ó. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Vem aqui ó. Nazis, tá em Londres, quero voltar aqui ó. Ó o pessoal de São Paulo aqui ó. Eita! Essa é uma dor disso aí agora. Vamos esquerda, vamos cortar um pedacinho. Bora, vamos cortar ele aqui ó. Bora, vamos cortar ele aqui ó. Deixa eu pegar agora aqui, segura pra nós aqui. Aqui, ó. Vamos cortar ela aqui, ó. Os mosquitos, dá um valor aí pro pessoal de Capelangia. Ô, Capelangia, Paraná? Aê, um abraço pros mosquitos, pessoal de Capelangia. Pessoal de todo o Brasil aí, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só aqui que vai gostar, ó. Não vou nem cortar ela tudo aqui, ó. É, ó, aqui, ó. Aí é bonito! É, bonita! Basta! Basta! Basta aí, Bael. Me dá um pouquinho. Bicinho, bota aí, ó. Aqui, ó, assim, ó. Ao vivo e agora. Também não posso parar de beber, né? Eu sei de tempo! É, alguém vai tentar assistir pra eles. Fantástico, hein? Então, agora vamos mostrar o nome, Caio. Tá bom. Vamos aqui, tô comprometido, acho que tem que dar show, né? Tá longe, né? Show, 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 show. Não tem pra mim isso, pessoal. Ei, aqui é o cupim, pessoal. Olha aqui, ó. Olha só, pessoal. Vai aqui, ó. 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 Meu Deus do céu. Herói nada, pessoal. É. Ó. Agora, olha aqui, pessoal. Que qualidade. Você vai filmando aqui, ó. Olha aqui. Você pega aqui, só aperta a faca aqui, ó. Ó. Ó, corta, ó. Ó, pessoal. Ó. É muito show. Ó. É muito show. Ó. Ó, pessoal do São Paulo, lá. Ó, pessoal do São Paulo, aí, ó. Na hora que chegar. Vamos botar com o mosquito aqui, ó. O mosquito já paga na cerveja. E... Já vamos comer um cupim desse aí. Com uma costela. Com uma piscina, mesmo. Ó. Tá colocando no fogo agora. Tá colocando no fogo agora. Pupa! Já vamos botar nesse. Mais um cupim aqui, pessoal. Vamos mandar pro salão agora, ó. Ó. Vai aqui, ó. Mais um cupim aqui, pessoal. Vai aqui, ó. Vai aqui, ó. Olha só o que que é um cupim. Pode levar aqui, moça. Pode levar. Cupim, pode levar. Isso. Pode levar. Aqui, ó. Deixa limpa aqui, ó. Chouriça, gente. Pode levar. Pode levar esse aqui, ó. Pode levar esse aqui, ó. Olha aqui, ó. Chouriça argentino. Pode levar. Hoje, pessoal. Não tô com nada de fora na churrasqueira. Aí tem que pedir as cais. Mas... Paciência que nós vamos chegar lá. Vamos lá. Aqui, ó. . Olha aí, ó. Ele avisando aí, ó. Esse eu mandei uma vitorinha com o filho dele de São Paulo, que nem chegou o nosso clipe. Como é que vai mostrar uma carne dessa? Vem aqui agora! Eita, essa aí, ó! Olha, é o triquês, né? Obrigado, né, vocês aqui, ó! Pessoal, dá só uma olhadinha! Aqui que é uma cocelinha de ovelha, pessoal! É, tem que vir pra cá, é isso aí! Olha aqui, olha! Olha aqui, cocelinha de ovelha aqui, pessoal! Olha só! Olha aqui, pessoal! Olha lá, pegando aqui, ó! Isso aí, ó! Me dá uma coelhinha pra ter mal! Monsquita, manda um abraço pra você, que é uma hora! Ô, Anil! É uma hora, meu primo! Ó! Chega pra cá, é pertinho, ó! Dá um pulo aí! Três horas atrás, vamos moçar! Valeu, Anil! Um abraço! Vamos chegar, vamos chegar! Ó, Monsquita, quer falar com você aí! Isso, ó! Chega aqui, ó! Aqui, ó! Senta aqui, ó! É essa aí, ó! Olha, oh! Chega aqui, né! Aí, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Vem aqui, ó! Olha só, os cabelos! Chega aqui, ó! Olha só, pequenos, ó! É essa aí é o peito aí, ó! Dá uma olhadinha pessoal de novo naquela costalinha de ovelha. Dá uma olhadinha pessoal de novo naquela costalinha de ovelha. Dá uma olhadinha, coisa boa hein? Tira uma musculpa que vai tirar isso aqui ó, olha só. Agora vamos colocar mais uma caída. Mais uma paleta de ovelha aí pessoal. Olha aqui ó. Vamos dar aquela filmada boa. A paleta de ovelha ó. Dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Olha aqui ó. Ponta na picanha da musquinha. Vamos tirar ela. Isso aqui é a ponta na picanha. Vamos tirar ela aqui ó. Olha só que caia. Pessoal dá uma olhadinha nessa bandeira aqui ó. Ponta da picanha. Chouriço. Um selinho de ovelha e uma paleta de ovelha. Olha o capricho. Mais uma costela angus agora. Olha aqui ó pessoal. Vamos colocar ela aqui ó. Pega mais uma filmagem aqui ó. Aqui ó. Faz só. Só filmar aqui pessoal. Dá só um olhadinha. Vamos tomar um whisky. Quem quer tomar um whisky? Quem quer tomar um whisky? Já vou pegar um gelo. Pega um gelo lá pra você dar um whisky. Não whisky. Ó. Vamos assim pro salão pra nós. Vai dar pro salão. Você tiver que esfriar né. É isso aí. O mosquito vai tomar uma gelada. Olha aqui ó. Pessoal. O Natal tá chegando. Sabe aí. Vamos fazer as coisas certo. Vamos sabe aí. Fazer festas mas com segurança. Todo mundo desce. Real do ano aí ó. É muito bonito a gente. Sempre que assim ó. Sua vida. As pessoas mais próximas. Mas vamos ter um cuidado aí. Porque. Antes que seja. Sempre falo mais tarde. Porque. Faltar alguém na família. Depois é triste noite. Agora tá chegando o Natal. Já falta muita gente. Sabe. Mesmo quando o pai e a mãe. Falta. Todos os lados. Isso aqui. É triste. Vocês sabem. É fácil. Mas vamos lá. Vamos assim. Sabemos. Quem é de São Paulo. Que é um dia a gente aqui. São Paulo. Muito obrigado pessoal. O João Paulo já comece. Lado Florianópolis. Opa. Abraço do mosquito aí ó. Não dá nada. Já vamos mostrar uma carne aqui ó. Esse aqui é o Marcos Pela. Deixa eu mandar. Ô. Ô o mosquito. Tá ouvindo para o meu pai. O Senhor Ernesto. O seu Ernesto. O abraço do mosquito aqui ó. Ele mora onde mesmo? São Paulo Interlagos. Ô. São Paulo Interlagos aí o Senhor Ernesto. Aí ó. Teu filho tá aí ó. Teu nome pequena? O Carlos Vida. Ó o Carlos. Ele tá aí ó. Hei. O pessoal do Guarani A Sul. Ô o pessoal de Guarani A Sul. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. Bom churrasco tem que ter um pão de sal. bom churrasco tem que ter um pão de sal. Meu bicho tá pegando, tomando uma gelada, aqui é correndo, é isso aí, é isso aí, é isso aí, vamos chegar aqui, chega pra cá. Coraçãozinha de frango aqui, vamos botar aqui, dá uma garganta, aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, o polícia argentino aqui ó. Vamos quente, vai rolar uma alho, olha, bora. Tem como fazer uma alho, olha aí, passar um pedido. Vamos lá, vamos lá, olha aí. Olha a gente, que foi isso aí. Olha aqui ó, como é que é? Falou que parece que ela amaneceu no baralho, você ou não? Não, hoje não, hoje é, foi dormir mais cedo. Olha aqui pessoal, olha só, aqui pessoal. Pessoal, olha. Olha só a luma dação, pessoal. Tinha, né, vocês aqui, pessoal. Olha aqui ó, tá um pitinho, né, vocês aqui ó. Tinha aqui ó, tira aqui ó. Olha aqui ó, puçãozinha, deu bem, né, coração? Nossa, não leva no espreito aí. Tinha aí, hein. Tira aqui, tira aqui. Aqui ó. Tem ela também? Deixa eu ver, vou tirar aqui ó. Aqui ó, esquentar esses caras em dois para não mandar. Esquita, agora 220 ó. É, aqui ó. Vem, vamos lá, caíne, eu sou. Pai, aqui ó. Pai, até aí. Pai, ela aí. Pai, ela já é a pílula. Pai, ela aqui ó. Caíne nunca se recua. Caíne se joga mais no fogo. Pai, você aí. Aqui ó, vou pegar aqui ó. Pai, 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 pai. Pai, pai, pai. Pai, pai, pai. Tem que ir lá. Pai, pai, pai. Fica show também, que é muito bom. Fazendo a salora, tudo com vinho, fica legal. Vai aqui ó, chouriço argentino aqui doanhado aqui ó. Aqui ó, o minhão com bacon aqui ó. Aqui ó, o minhão com vinho. Só o minhão com vinho então. E o seguinte ó. Olha aqui ó, cupido. Olha só. Show de bola aqui ó. Muito bom mesmo ó. Vamos pegar só uma levasse aí. Desmanchando. E olha aqui pessoal, a picanha. Olha aqui ó. Olha a picanha. Ó. Eu vou tirar. Uma, duas peças aqui ó. Vou mandar as seguintes aqui ó. Volta! Bora! Muito bom! Aqui ó. Você aguarda assim. Que eu vou pegar. Eu vou pegar. Se Müno real aqui ó. Aquilo pro brilho. É aí que vai... ...daí que virou. Olha só, vai assim. Mosquito, domingo de chuva aqui, tá vendo hoje, né? É, de chuva, previsão aí da chuva a tarde inteira hoje. É bom que chuva. Olha aqui, pessoal. Que que é uma maminha? Uma maminha caprichada aqui, ó. Pegue uma boneca, senhor. Ajuda a nós aí, quem só tem, ó. Ó, moço. Já foi? Vai, tudo bem? Piazada não tá ligada hoje, cara. Chega no domingo, eu só tô dormindo. Sim, ó. Não troca aqui atrás. Não troca ali, mas que não é, como é. Tá vendo aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pode ser aqui, vai. Deixa eu ver. 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 Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui com a serinha do bêbado. Jota, olha. Olha só, o melhor pedaço da costela, pessoal, é esse daqui, o minhão do bêbado. Esse pedaço aqui, ó. Desmai, já. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Pega esse aqui, ó. Pega essa ovelhinha aqui, pessoal. Pega essa piqueira junto. Pega essa piqueira junto. Pega essa piqueira junto. Pega essa piqueira junto. Pega essa piqueira, ó. Já, já, vamos mandar essa paredes do ovelho aqui, pessoal. Olha só, a paredes do ovelho tá desmachando. Vou tirar o... Olha isso, olha. O pessoal de Ourinhos aí, olha. O pessoal de Ourinhos aqui, olha. Aqui, olha. Pega essa aqui, olha. Ô, Mosquito, tem que mandar mensagem pra Elaine Galante, que tá lá em Santa Aranha agora, né? Então, chegando na live aí. Elaine Galante, Wilson Galante, Mosquito, Robotec, Mosquito Pereno. Deus me ensine aqui, olha. Aqui, olha. Vou mostrar aqui, olha. Olha aqui, viu? Mostra pra nós aqui, olha. Mostra pra nós aqui, a paleta ovelha e o carrinho velho aqui, olha. Olha só, olha só. Ainda bem assim, olha. Mal do coração. Pegar um pouco mal passado. Não, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Vou colocar aqui, olha. Escreto o Michael, de chatinho, pedindo um abraço pra vocês. Michael, opa. Amé, senhor Mosquito. Vem aqui, motoreno. Pega aqui. O Michael. Aqui, olha. Vou mandar o Michael aqui, olha. Tem um copinho, o Michael aí. Só tem um copinho. Aqui, olha. Aqui, olha. E o Michael aqui, olha. Tem um copinho aqui, olha. Tem um copinho aqui, ó. Tá aqui, olha. Ó. Vai aqui, esse é o Michael. Pega uma bateria pra nós, olha. Vai só. Cuidado sem barulho, muito, né? Não, não é? Não, não é? Deixa eu levar em uma cara de, olha. Essa não é um cara de baixo. Olha aqui a tecinha do ar e a cocerinha do velho, hein? Pessoal, aqui ó, cocerinha do velho. Pode ir. Olha só. Show! O coração tá demorando um pouco aqui, mas... Vamos já mandar o coração? Ô, mosquito! De Curitiba, falou que é o melhor churrasco da América do Sul, se não o do mundo, hein? Nós vamos, churrasco, bom! Olha que é essa. Já que tem brinca no meio, nós. Vai! Tá, ué! Fazer a diferença nessa, não? Olha, pessoal! Veja! Olha só, pessoal! Olha! Olha só! Deixa eu pegar pra cá, assim, ó. Olha só, pessoal! Olha só, pessoal! Olha só, pessoal! Olha só, pessoal! Olha aqui, tem um churrasco da Argentina. Só coisa boa, pessoal! Olha aqui ó! Olha aqui ó! Costela e churrasco da Argentina, ó! Só um minutinho, eu vou pegar mais! Olha! Na hora de você enxocar o mosquito, não vai mais! Olha! Parou, rapazes aqui! Isso! Pode parar, isso! Vai devagarzinho! Vai devagar! Parou, rapazes! Ô, mosquito! É... É... O pessoal tá comentando aqui... Pedindo... O pessoal tá comentando aqui pedindo a máscara, mas tem uma explicação médica pra isso, né mosquito? Pessoal! Dá licença um pouquinho aqui com o fato! Nós estamos num ambiente agora de 80 graus de calor! É um tenor! Calor! Calor! Ele parou! Ele parou porque passou do limite! 80 graus de calor! Oxigênio! Alta oxigênio! Agora aqui fora vem colocar a máscara! Aí, pessoal! Falta oxigênio aqui, ó! Esse dia atrás parei no hospital! Eu e um funcionário! Parei no hospital! O médico falou o quê? Oitenta graus de temperatura! Fogo puxando! Alta oxigênio! Então aqui não tem como, sabe? Não existe! Ô, mosquito! O pessoal aqui na live tá enrojando músico! Hoje é chuaço de qualidade e música boa, né? Música boa! E esse músico aí... O cara é profissional, hein? O cara é muito bom! O cara é sábio! Olha aqui, ó! Põe no cinho aí, ó! Olha aqui, ó! Mais um cinho, ó! Vamos fazer alhóres com o vinho aqui, ó! E agora eu não sei de onde... Só não pode meter aí, mano! A moradinha desse alhó ali, ó! Uma pequena que é isso aí, ó! Olha só, pessoal! Chouriço argentino aqui, ó! Ó! A gente tem que fazer o choro pra você não botar! Pessoal, vem pra gole, ó! Olha aí, pessoal! Tudo isso aí, mentira aqui, ó! Vai, ó! Só a coisa em pelega! Vai cortar aqui, ó! Olha só a quanta caí em boca! Olha só a quanta caí em boca! Que a gente faz! O Brasil é só! A gente faz! Aqui ó, pessoal! O segundo é o ouro de caralho que era. Polícia argentina. Vamos lá aqui. O que vai dar? Pega esse aqui para mim e faça o pessoal. Pega esse aqui ó. Pega o meu cobre aí. Vamos lá a pesada aqui. Juarez de Curitiba. Mosquito pedindo um abraço aí. Juarez. Juarez. Um abraço para os mosquitos. Pessoal, vocês são em três. Olha aqui ó. Olha aqui tem uma canção de alvene aqui ó. Olha aqui ó. Pode levar essa bandeja aqui ó. Pode levar essa bandeja aqui ó. Pode levar isso ó. Pode levar isso ó. Pode levar essa bandeja aqui ó. Pode levar essa bandeja aqui ó. Vamos pegar essa bandeja aqui ó. Vamos pegar essa bandeja aqui ó. E aí Tem uma canção de alvene. Vamos pegar essa bandeja lá. Vamos pegar essa bandeja aqui ó. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. A senhora aqui, ó. Aqui, ó. Ô, mosquito. O Sandro Gaipo, ou se você é o Penelho Churrasco, ele é o Cristiano de Portugal. Arremessa. É, é só o Penelho Churrasco. Isso, ó, o coraçãozinho. Tira a senhora aqui pra baixo, tá? Pega as duas, isso. Vai lá. Cristiano. Aqui, assim, Cristiano. Aqui, ó. Vamos lá. O que que é ele agora, hein? Vamos andar aqui, ó. Vamos andar essa pequenha ali, ó. Aqui, ó. Vamos andar essa pequenha ali, ó. Primeiro corte, hein? Olha só. Olha. Vamos, vamos lá. Pronto. 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 Só um minutinho para pegar a mão aqui. O que é isso? É? Tá. 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 Tô vendo o porco. Tô vendo o porco. Tô vendo o porco. Tô com sal. Olha o salgado aqui. Aqui ó. Olha o torcinho da dozeira. Olha lá. Olha aqui ó. Minhão com bacon. Pessoal, dá uma olhada aqui. É uma coisa mais linda assim que eu comer. Olha aqui ó. Esquenta aquele... Igual de brincar que os marmanjos gostam de comer. E fala que é as crianças, né? É. Isso aqui ó. Fala que é apinhazada. Quem come é os marmanjos. Pessoal, pega esse que beberam. Depois tu vai. Tô com medo. Tô com medo. Tira. 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 E agora eu vou matar essa putinha no ar e já. Tô só esperando que ele salva o mal. Ó. Deixa eles avisarem que os piotes aqui ó. Olha que eu tô atendendo aí. Aqui ó. Vem! Vem pedindo o corpo lá depois! Olha aqui o Alcate! Olha aqui! O que que é o Alcate? Alcatezinha, precoce! Vai levar o espelho! Alcate! Vou dar pra frente você! Vou colocar aqui ó! Aponta o Alcate! Aponta o Alcate já! Espeta aqui a Alcate! Olha só, isso foi da boa isso aqui! Mais uma Alcate aqui ó! Vamos mandar fazer ali ósse aqui ó! E um ovelha que não tem plantelina! Vamos mandar já! Esqueça aqui ó! Pega uma ovelha! Ovelha tem aqui ó! Vou pegar uma ovelhinha aqui ó! Olha só! Olha só! Pessoal! Faz a rádio, olha aqui pra mim! Tô esperando aqui! Tá com o salão! Fazer uma plantinha assim ó! Mais uma! Mais uma! Mais uma pequenha! Vem! Não tem um tipo de palco! Vem! 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 O que é isso? Olha só! Vamos lá, é sempre que se mudou agora. Não vai pegar mais, olha. Peraí um pouquinho agora aqui, olha. Vamos lá! Vai, eu consigo mesmo, gente. Vamos lá! Vamos lá! Está quase quebrou aqui, é o selo! Olha só! Olha só! Olha só o selo aqui! Vamos lá, cara! Já vamos encerrar lá e que nem quer! Vamos encerrar lá fora, mosquitos! Vamos encerrar lá fora, hein? É, vamos encerrar lá fora! Vou pegar aqui mais um tupim! Tem que abaixar aí, gente! Olha só! Olha aqui, ó! Olha só! Tupimzinho aí, ó! Quem com alho e quem sem alho! Olha só! Tupimzinho aí, ó! Quem com alho e quem sem alho! Ó, olhe só! VÁ! Pessoal! атl1. Ó, pessoal de Brusque Santa Catarina aqui, ó. O Brusque Santa Catarina vem ascitar o mosquito aqui, ó! Olha só, coisa legal aí, ó. Tchau, todo mundo aí, ó. Vamos juntos aí, né? É isso aí, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. Só vou ensinar a live agora? Dá uma santa rosa. Dá uma santa rosa. É. Dá uma santa rosa. Dá uma santa rosa aí. Dá uma santa rosa. Dá uma santa rosa. Tchau, Nene. Valeu, né? Dá as vezes aí. Pode. Tempo nublado, né, mosquito? Tempo nublado, pessoal. Aqui eu dou o show. Show que tem. Agora tem qualquer máscara, mosquito. Pessoal, o tempo tá matemporal agora, tô lendo. Vamos ensinar, ó, pessoal. Eu espero vocês na Vespa do Natal aí, ó. Pra gente fazer uma live aí, sabe, né? Te desejar um Feliz Natal pra todo mundo, sabe, né? E, sabe, boas festas pra todo mundo, com segurança. Entre a família, em casa, sabe, tudo e tal. Não dá pra fazer festa, chamar todos os parentes como nas outras vezes. Mas também não podemos, sabe, deixar de fazer a ceia do Natal, sabe? Entre a família, sabe? Pessoal, um forte abraço pra vocês aí. Fiquem com Deus e um bom domingo pra vocês. Valeu.